Já não sei mais o que faço, já tentei de tudo pra tirar de mim Esse amor que me tortura, que me deixa louco, que me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vida essa solidão da rua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Morto de saudade sua Obrigado, gente